E aí pessoal, beleza? Tô soltando um videozinho extra aqui agora, bem rapidinho mesmo, tá? É pra falar aqui um pouquinho sobre criatividade, o que a gente pode fazer, deixar de fazer. É uma coisinha minha mesmo, deu vontade de fazer aí, eu vou gravar aí rapidinho e passar aí pra vocês. Mas, há pouco tempo aí, no dia 27 do mês passado, eu comecei esse vlogzinho, comecei esse trabalhinho aqui com o canal cotidiano aqui. Passando um monte de videozinho, um monte de abobrinha. Realmente é o que eu vejo, eu tento transmitir do meu jeito aí, tento ser engraçado, tento ser do jeito que eu sou mesmo, tá? Fazer meus comentários, faço minhas ediçõezinhas aqui, tudo tal. É um trabalhinho que eu gosto de fazer, é um treinamento pra mim, que eu acho fantástico, eu acho sensacional essa brincadeira aqui. E, por que que eu resolvi fazer isso, né? Foi a questão de mostrar pra vocês, com pouco a gente pode chegar a fazer alguma coisa diferente, né? Fazer alguma coisa que fique bacana aí, que fique bacana assim, que fique legal pra vocês assistirem, né? Então, eu vou mostrar pra vocês meus equipamentos. Simplesmente isso, mais nada, que é um equipamento bem simplesinho, uma coisinha bem básica mesmo, tá? É pra vocês saberem aí como que eu trabalho, como que eu faço e onde que eu gravo também, né? Que é importante, tá? Tá falando, tem um pessoal que tá falando que eu tô gravando no banheiro. Não, gente, no banheiro não dá pra gravar não, tá? No banheiro é muito pequenininho, não tem condições, não tem condições. Não, não tentei não, tá? Não tentei, não tentei. Não vem falar que eu tentei, não porque eu não tentei. Eu tô na minha cozinha, na cozinha daquele casa, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que eu faço o meu microestúdio. Ah, é, é eu aqui na telinha aqui, ó. Essa é a minha segunda câmera, tá, pessoal? Eu uso a webcam do meu computador. Vou fazer aqueles comentariuzinho B, essa que eu jogo em preto e branco aí pra vocês. Tudo bonitinho e tal. Vou pegar aqui pra vocês darem uma olhada. Um pequeno gravadorzinho. Um pequeno gravadorzinho de MP3, né? Bem simplesinho também, tá? Que eu uso pra captar... Agora eu tô usando pra captar o áudio externo. É, às vezes eu uso da câmera também direto. Da câmera também é um áudio bacana, um áudio legal. Quando eu quero pegar áudio de... Assim, quando eu vou fazer uma externa, né? Mas eu uso esse daqui. Ele grava em mono, mas já fica bem melhor do que escutar os ruídos, alguma coisa extra que tem. Então já fica direto no meu microfoninho lapela aqui. Então eu gravo esses áudiozinhos aqui, faço a sincagem e mando pra vocês aqui na edição, tá? Uma coisa que eu acho bacana, que eu fiz aqui, é bem simplesinha também. Porque a gente começa canal de YouTube, a gente é pai de família, tem dois filhos, não tem grana. Isso é verdade, ninguém tem grana. A gente começa alguma coisa. O feito é melhor que não feito, né? Como todos dizem. Então eu inventei uns pedestal. É uns pedestal não. Bom, pedestal. Uns tripés. É, exatamente. Porque eu gravo na minha mesa, sem muita frescura, né? Coloco os tripézinhos na mesa, faço uma iluminação, tenho uma iluminação básica. Eu já vou mostrar pra vocês também que é um softbox que eu fiz. Softbox caseiro, cara. Ficou fantástico também. Mas eu vou começar com os tripés, tá? O tripézinho meu é esse daqui, ó. Nada mais, nada menos. Deixa eu até mostrar pra vocês mais direitinho aqui pra vocês verem, tá? É uma garrafa PET com gesso, né? E esse daqui é um caninho de alumínio que eu tinha e eu fiz a adaptação aqui pra poder colocar a minha câmera, né? Então, ficou uma coisinha bem simplesinha também, bacana. Trava bem, trava legal aqui. Dá pra poder deixar a câmera num local fixo, né? Dá pra poder enxergar tudo também. Então a gente tem que trabalhar com a criatividade. A criatividade é algo que tem que ser trabalhado toda vez, toda hora, sempre. A gente não pode parar, né? E agora, a minha bela Softbox, né? A Softbox aqui eu montei ela com aquelas pastas antigas de arquivo, né? Uma pasta velha que ia ser jogada fora lá no meu serviço lá. Eu trouxe ela pra casa, né? Fiz a montagem dela, bonitinha, tudo e tal. Usei também o tripézinho de PET aqui pra poder estar segurando, né? Fiz um contraponto, né? Fiz um pequeno contraponto nela aqui pra ela poder segurar, né? E o mais legal de tudo é que eu usei esses clips aqui, ó. Esses clips aqui, ó. Pra poder estar segurando esse contraponto e segurando essa Softbox, né? Fiz também aqui um... Deixa eu até apagar a luz aqui pra vocês verem melhor. Tá? Aí, melhorou. Agora precisa enxergar certinho o que eu fiz por dentro. Aqui um rebatedorzinho pra ficar mais suave a luz, né? Pra dar uma boa suavidade na luz. Tem uma lâmpada branca aqui. No começo eu tava usando uma lâmpada de LED amarela, só que não tava ficando muito legal. Depois que eu troquei a câmera, os primeiros vídeos eu fiz com... Eu fiz com o celular, né? Agora que eu tô fazendo com uma camerazinha, que eu já vou mostrar pra vocês com a camerazinha também, tá, gente? Então, eu fiz uma Softbox, bem simplesinha também. Tem um soquete, a lâmpada aqui também. E papel alumínio pra fazer refletir. Pra ter uma iluminaçãozinha, pra ficar uma coisa mais bacana, pra ficar um negocinho mais legal aqui pra vocês enxergarem, né? E, deixa eu mostrar aqui na tela do computador pra vocês aqui, ó. A minha camerazinha. Minha camerazinha é essa daqui, ó. É uma Sony. Deixa eu até ver aqui pra vocês aqui, ó. É uma Sony DCR-SX65. Eu achei num site de compra e venda aqui pela internet aqui, pelo Facebook, que tem aqui na cidade, né? Paguei R$200. É, R$200 uma camerazinha, grave 720, né? Então, a gente acaba se virando com o que tem, né? Umas coisas baratas, que dá pra poder se divertir e dá pra poder fazer umas coisinhas bem diferentes aí pra vocês. Tá ok, pessoal? Então, um videozinho extra aí novo aí pra vocês, mostrando um pouquinho sobre... Falando um pouquinho sobre criatividade, né? Que a gente tem que improvisar, tem que fazer tudo o que tem que fazer mesmo pra vocês aí, pra poder tá fazendo videozinha, pra poder tá se divertindo, fazendo alguma coisa que vocês querem. Então, criatividade, hoje, na minha opinião, é tudo. Tá ok, pessoal? Se inscreve, deixa o likezinho aí que ajuda a gente bastante também, tá? Pra gente poder continuar crescendo, tendo um monte de inscritos aí no canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.